ZohoBooks é um software de finanças online que oferece visibilidade completa de suas finanças e ajuda a gerenciar o dinheiro que entra e sai dos seus negócios. Ele envia faturas impressas ou faturas online para os seus clientes e automatiza as tarefas repetitivas e entediantes, como faturas recorrentes. Você consegue rastrear pagamentos recebendo rapidamente, pois seus clientes podem fazer o pagamento online. Com ZohoBooks você pode rastrear compras, serviços e outras despesas, então você não precisa mais se lembrar de quanto você deve, a quem e quando você precisa pagar. Você também pode registrar as suas transações bancárias como depósitos, transferências, despesas de cartão de crédito, etc. e reconciliar rapidamente suas compras para identificar quaisquer transações em falta. ZohoBooks oferece vários relatórios para ajudá-lo a tomar decisões de negócios inteligentes e rápidas, gerar relatórios de lucros e perdas com o clique de um botão ou uma olhada em seu painel para saber o que está funcionando com seus negócios e o que não está. ZohoBooks torna sua contabilidade mais fácil do que nunca. Você pode até convidar seu contador ou outras pessoas em sua empresa para ajudá-lo com sua contabilidade. Inscreva-se hoje. Zoho.com.br atrás da Nov hum變XTёр.com.br E aí E aí